Tecno Sphere Reloaded Eu só pulo, não, não, é É pulo e freio Pera aí, pera Não, 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 não Não, não quero, eu quero vida, eu quero vida, eu quero vida Eu já morri algumas vezes? Beleza, ótimo Pera, pessoal, só um momentinho, por favor Beleza, pessoal, voltamos Por que que eu... Ah, tá, WSD Para, 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 para Beleza Ah, a gente não chegou aqui, né Ué Não, antes de ir para cá Ah, é, né, tem que ter como virar as câmeras Por que que eu não consigo virar as câmeras Pera, pera Pera Eu acho que é uma vida que tem aqui, não é? Cara, por que que eu não consigo virar as câmeras? Ah Ai Ah Aqui eu vou voltar? Não sei se aqui é o caminho certo Mas suponho que seja Não, 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 não Por que eu não parei? Então Eu acho que tá certo Acho que tá certo, né? Então Pra lá Provavelmente é um extra ou tá bloqueado? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Então vamos pra cá Parece mais... Eu tô falando, é difícil, gente Não é fácil não, é sério, é difícil Aí vem pra cá Espera Nossa, é horrível Você gravar de sábado Eu gravar de sábado Porque tem muito Muito barulho aqui Como Já pegamos a vida, né Vamos mais aqui Tem muito barulho O bom de você morar na casa De frente É que muita gente não incomoda, né Você não incomoda muita gente, mas Cara, é horrível Barulho da rua Ah, eu tinha que apertar Eu tinha que apertar Então que bom Ah, é São os locks ali, né São os locks Beleza Então vamos pra cá Virar mais um pouquinho É interessante, interessante Eu estou no bando por enquanto Mas é tranquilo, tá, gente? Não se preocupe Bora Então Aqui eu chamo o elevador E dá pra Dá pra ir pra cima Certo? Ah We got a leave here Ah, aqui era o checkpoint, né Era o checkpoint Tá, então Agora é pra cá Agora podemos pular e frear Não vou Não vou Não vou Não vou Ok Ali tem outra vida E tem o switch ali, ó Tem o switch Tem o console da Nintendo ali Estou freando Estou freado Estou freado Bera Bera Não é espera É bera Ah, eu caí aqui Não Ah, ah Ótimo Beleza Hurry, 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 hurry Eu acho que ali a gente A gente Nós iremos voltar, né Beleza Não é difícil É só você não ser um completo noob Que você consegue Não é difícil Freiei Isso aqui Vai abrir em algum lugar Então, aí falta o Aí fica igualzinho do Mario 64 Aí vem pra cá Vem pra cá Você também é a varinha desse tipo Ai, corre Beleza Pera Me lasquei Me lasquei Me lasquei Não, não, não Freia Para Respira E vai pra frente Agora você Não Morri Enganei todos vocês Beleza Ok 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 Perfeito Precisamos de Energon Será que eu salvo o Checkpoint novamente? Não, né? Melhor não Isso Não vamos arriscar Vamos arriscar Ah, não cancela meus freios De novo Não Isso aqui é o TP? É o TP, né? É o TP Ótimo Até que isso aqui não foi difícil não Pronto É claro Ele não vai fazer transição de fase Ele vai te lascar Óbvio Óbvio Beleza Podemos pular Agora que podemos pular Deixa eu ouvir uma coisa Ah Ah Vamos ver se tem algum segredo Olha Acho que a ordem dos fatores Não altera o produto Então Ah, opa Beleza Vou deixar aquele Energon De sacanagem ali Caraca Pera aí Pera aí Pera aí Pera, pera, pera Para Vira Vira pra cá Isso Ali tem o elevador É, eu vou dar a volta aqui Que é melhor Eu não quero arriscar não Eu quero pegar mais moedinhas aqui Preciso de Energon ali embaixo Parei Pickupper Eu ganhei mais Eu ganhei mais Fera Que que é isso aqui? Bom, já não dá pra passar ali, né? Então provavelmente nós vamos ter que mover Este Esta localização Esta localização Aqui Freiei Ah, é o suíte Tá Point Oh Parei no ar Freiei Voltei Pulei Só não precisava ter essas cinemáticas, né? Assim, é bom Não Até é bom porque ela demonstra onde você está, na verdade, né? Ah, estou bem melhor acostumado com esta Com esses controles aqui Então, só que é o seguinte, né? Eu acho que não é pra vir aqui Agora não Ah, claro Sim, vamos Pelo caminho mais difícil, claro Que é Né? Tá Não, assim Não é difícil Mas você se perde nos controles E no momentum da bola, né? Como assim momentum, Fox? É a velocidade que você pega Por exemplo, você não vai de 0 a 20 Sem passar pelos números primeiros Você tem uma certa aceleração, entendeu? Então, esse é mais ou menos aí Que a gente chama de momento Ah, olha Ele recoloca Né? Então, por exemplo Você está andando Ah, eu quero parar No modo limitado Ó Parei Entendeu? Mas se eu tiver freio Freiei E mesmo assim Não é imediatamente Então É um pouco mais demorado Ó, viu? Se não fosse o freio ali Eu teria morrido Porque eu vacilei um pouquinho Eu só vacilei um pouquinho Então ele não para de hora Ele não para na hora ali Olha aqui, ó Parei Viu? Se eu não tivesse freio Eu teria que ir devagar Para não ganhar tanto momento E conseguir parar tranquilamente Entendeu? Bom, isso aqui deve ser um switch É, então nós vamos agora Lá para o lado de cima, né? Porque para o lado de lá Agora Deixa eu botar Ele vai limitar Óbvio Opa Ó Tem um cat Aqui, ó Tem um cat Meu Deus Meu Deus Cara, isso aqui é pegadinha, né? Tenho com certeza Isso aqui é pegadinha Ah, é caralho Ah, é caralho Ah, é caralho O nome é... São... Cog é... Engrenagens Engrenagens Opa Dá para cortar caminho Eu entendi Eu entendi Eu entendi como é que funciona Eu entendi como é que funciona Eu entendi Ele se prende Ele não Ele não fica parado Ele se prende a estrutura É por isso Eu pensei que ele somente freava Mas vocês viram que ele se manteve Provavelmente Não iremos precisar apertar Todos os botões de novo Calma aí Não Eu pensei que ia até transportar Tá bom Então já podemos ir direto pra lá Não entendi Eu não entendi Não entendi Por que o jogo foi salvo Não entendi Tá bom Deve ser porque o checkpoint estava antes Ah Ah Nos salvou Entendi Ih Boa Beleza Dá mais um pulinho aqui Vai pra trás Vai pra frente Ih Obviamente dois switches aqui Obrigado viu Por tampar minha visão Ou não Se prende Se cole Se colhe Põe 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 Ah não Pera aí Dá pra pular aqui Não dá É É Unelive Até que não tá Tão Calma Vamos explorar Calma Salvou Pera O que? O que é isso aqui? O que? Calma 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 Gears Ah, uma nova parte Uma nova parte Tá Checkpoint Beleza, eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas Na descrição do canal fica a cara de vocês Deixem nos comentários o que vocês acham E vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima